A nível de saneamento na cidade da praia, o vazamento de esgoto na zona de Achada, Limpo e em Vila Nova tem prejudicado os moradores desses bairros que se dizem afrontados com o mau cheiro e com a demora para se resolver a situação. Um dos constrangimentos que a chuva costuma trazer à capital do país é o vazamento de esgoto, situações relatadas em alguns bairros dessa urbe. Na zona de Achada, Limpo, em frente ao complexo habitacional Vila Vitória, encontramos esgoto a escorrer pela estrada, com um cheiro nauseabundo, uma situação vivenciada pelos moradores desde sexta-feira passada. A gente está aberta, principalmente ali na casa, nos afrontaram, meninos estão todos doentes, com o mau cheiro. Eles estão bem, eles estão de ouvir, nos estão com esgoto, dia e noite, naquela situação que eu estou hoje ali. Praticamente, toda a gente está doente nas costas, mas eu ainda fazia negócio, que é na rua, que é a igreja, não está fazia por causa disso. Ninguém está de tira na nossa. Eles estão ali, tipo, nos estão, que também ninguém está de ouvir a nossa situação, a nossa problema. Nós, com Deus, nasceu. Então, não tem pedido quem que tem direito, pese bem, tem piara, pese bem jovem. A mãe é caçadreto, nós é morador dali, não tem menino, não tem nossa pessoa, não tem tudo alguém que está ali, só com aquele problema lá. A questão de detrito, o que se acumula lá também, o que você passa exatamente? Em princípio, outro se transforma mais se entupir. Já nunca tenho certeza, se entupir ou se é um russo. Muita gente, amor, esse que é de direito, se não é nessa época de chuva ali, eles dizem bem, pese hoje, a pese desentupir, uma coisa ou outra, solução não tem. Solução não tem, essas que estão de uma solução, a hora que chuva bem. Nós que estamos à fronte, essas que estão durante o século, ninguém está bem para limpar a berastrada ou para limpar o esgoto, uma coisa ou outra. Também em Vila Nova, mais precisamente em Moinho, o vazamento de esgoto tem afetado os moradores desse bairro. A minha mãe está sofrida, mas que pode nem abenhar para um afetador, mosquitos, meninos sabem que está brincando neles, carro está passando, está chávamos, alguém que está passando por ali, três semanas, é que está indo bem neles. E sempre está conto isso, é que só na tempo de chuva não. Sempre, sempre, aquela coisa literativa, é que está compondo. A sabência que esse é de desentupir, o seu desentupir, essa forma pode, mas a gente sabe por aí, roupa na elma, aquele tubo ali é muito melhor, o próprio esgoto, que também lhe derriba, tudo vê se quer bem aqui, inquieta de tiro ali, corre baixo, mosquitos ali, ainda pode sair. Contatamos a ADS e a empresa avançou o que estão com apenas um caminhão que faz o desentupimento da rede de esgoto. O outro encontra-se avariado, daí o motivo do atraso em resolver a questão em Vila Vitória, pois a prioridade está a ser dada para as situações mais críticas. que aconteceram devido à chuva. Entretanto, a mesma fonte disse que vão enviar uma equipa para as zonas em que estão a fim de resolver o problema.